Música Aqui do meu ladinho direito você já conhece a Renata Ruiz, que é editora da Burda Style. Bem-vinda, Rê. Obrigada, Closinha. Tudo bom? E aqui, eu nem acredito que ele voltou. É miragem. É miragem que você está aqui? Não. Professor querido Marco Andreoni, muito bem-vindo. Obrigado. Porque o Marco dá aula em faculdade aqui em São Paulo, né, Marcão? É nas faculdades, direto, né? E ele entende muito de moda. Hoje, gente, ele vai dar aula pra gente sobre o jeans, a história do jeans, jeans para todas as idades. É um tema até que você ensina nas aulas, em faculdade. Brinco muito com isso. E nós vamos ter aqui gratuitamente essa aula. Vamos ter uma conversa gostosa, né? A aula fica muito pesada, né? É o bate-papo. Ah, e tem que lembrar também que ele é nosso parceiro na Academia Burda, em todos os projetos de ensino também, ele é nosso parceiro. Ai, que bacana. A gente tem esse privilégio de tê-lo. Ele consegue arrumar um horário? Ah, consegue. Eu vou lá, sempre pego ele um pouquinho. Ele também me pega emprestado pras aulas dele, então... Eu amo o da Renata. É verdade. Que legal, hein? A gente faz essa troca. Essa cara linda, ela aí, tá na sala de aula. Meu Deus, hein? Põe ela lá, as meninas ficam tudo comportadas. E os alunos babando? Ela recebe convite. Ela fica com vergonha. Ela recebe muito convite. Ah, é? Fica com vergonha. Depois você me encontra os babados. Pode ir. Bom, então é o seguinte. Aqui, o que nós temos? Aqui que começou tudo, Marquão? Aqui começou tudo. Vamos fazer esse bate-papo, né? A gente fala que jeans não tem idade, né? Pra todas as idades, mas... Se a gente vai falar de jeans, começa uma coisa muito lá atrás. Então, basicamente, em 1600, é onde a gente vai começar a falar. Vou falar rápido, não vai demorar muito, não. Né? 1600 até 2015, uma viagem um pouco grande. Então, mas a história toda do jeans começa na ideia da lona. Pelo menos é o que a gente pesquisa e vai descobrindo. E a lona é a lona em 1600 dos marinheiros de Gênova. Essa lona é a lona que vai estar presente nas velas dos navios, né? Lá ainda não tem luz, não tem nada. Então, é via vento, né? Que você chegava nas navegações. E precisava de um tecido resistente. E isso é um tecido resistente. A lona. A lona. Os marinheiros, porque o que é legal do jeans é assim, tudo que a gente vai falar de jeans, até chegar ao nome jeans, né? A gente vai ter que falar do tecido da sarja. Ele é um processo em que você não vê uma indústria se apropriando dele plenamente. Ele vai ocorrendo muito espontâneo na visão de quem vai estar usando essa coisa. Como isso é um tecido prático de uso, os marinheiros começam, de alguma maneira, a ter a confecção da calça que ele precisa navegar. Porque imagina um marinheiro lá navegando em 1600. Ele vai chegar em algum lugar dois, três meses depois. Quanta roupa ele vai levar? Hoje a gente leva a mala. Mas o marinheiro da época levava uma peça só e ela tinha que durar. Senão ele chegava um trapo. E eles começam a confeccionar com os restos das velas dos navios. Então começam a se fazer as roupas de marinheiro. E a parte mais legal é que hoje a gente fala das lavanderias de jeans e tudo mais. A primeira lavanderia de jeans que eles faziam é essa cor bege do tecido da lona, né? Dela suja e tudo mais. Eles clareavam. Eles amarravam as calças, amarravam as peças que eles vestiam, nas redes que eram jogadas atrás dos navios para pegar peixe. E eles passavam lixívia. Passavam, na realidade, passavam uma espécie de cal nessa calça. E aí a água do mar, com o arrasto do navio, fazia com que o tecido batesse como se fosse a máquina de lavar. E aí ele clareava, então alvejava o tecido. Por isso que o marinheiro que a gente chama neve, né? Que a lista é azul e branca, a calça é sempre branca. Que engraçado. Isso foi um processo intuitivo. Intuitivo. Acontece no desenvolvimento do que as pessoas... Ah, não tem um autor disso, né? E qual o objetivo de querer clarear o tecido? Você sempre faz a distinção, né? Se o tecido que era usado não é esse aqui lisinho, hein? O tecido, imagina uma vela sendo usada e rasgando, ela já está puída. Então não é tão pesado e duro. E você vai fazer isso, porque a ideia de moda que a gente tem hoje tem nisso também. Você vai processar o tecido para não parecer tão sujo como era. Então tem sempre uma ideia de quem navega com a ideia de limpeza, né? Os navios, hoje quando você vê os filmes de navio, o marinheiro é impecável, né? Então esta ideia do branco sendo alvejado, era simplesmente que estava tão sujo, que você vestia aquela peça de roupa, você ainda está vestindo sujeira. E como você podia, de alguma maneira, distinguir. E esse é o desejo. Quando a gente veste, né? A roupa é a extensão da pele da gente. Então você não vai botar algo sujo, né? Sim. Então, essa é a roupa. Mesmo você trabalhando, né? Se o marinheiro estava trabalhando, ele não vai querer ficar sujo, né? Perfeito. Ele era um jeito de clarear sensacional. Mas isso é assim, das pessoas. Não tem um autor do jeans, né? Que vai se chamar mais tarde jeans. Vai ter alguns que são protagonistas, que a gente vai falar de Levi Strauss logo a seguir. Mas é um processo de teste, fazer, errar, fazer de novo. E aí você tem essa ideia de vestir uma sarja, né? Que é onde a gente vai chegar, né? Todo jeans é uma sarja. É um tecido resistente que não rasga fácil. Porque ele tem uma construção que não permite um corte direto, horizontal ou vertical. Quando você corta o seu jeans, ele tende a ir para a diagonal, não tende? Isso dá resistência. Então a sarja também é um tecido que serve para você confeccionar coisas que resistam. A lona seria uma sarja? A lona, inicialmente, vai dar origem à sarja. A sarja. Aí vamos dar um salto. Daqui a gente vem para onde? Daqui, então, a gente está em 1600. O Brasil já foi descoberto. Então agora a gente vai para 1870. Lá nos Estados Unidos tem um cara chamado Levi Strauss. Esse cara, é o que a gente tem como conhecimento prático, né? Esse cara está nos Estados Unidos, é um imigrante que vai para os Estados Unidos e ele vende lona. E ele vai para o oeste americano, porque em 1870 você tem o oeste americano, a Califórnia, o lado de lá, sendo feito por mineradores. Então eles vão entrando para dentro dos Estados Unidos, na direção do oeste, por causa da mineração, das riquezas que tinha. Ele vai para vender a lona para fazer os sacos de aniagem, os sacos para carregar minério e tudo mais, porque aguenta. Ele olha para os mineiros e tem, olha, e descobre que a roupa que os mineiros usam passa pelo mesmo processo dos marinheiros de 1600 anos atrás. Se ela não for resistente, ela vai rasgar. Imagina o cara se arrastando pelas cavernas, né? Pela caverna, é o modo de falar, pelas minas. Ele vai sujando a roupa, o atrito é enorme, isso quer dizer que quando ele sai de lá, rasgou. O Levis, porque é esse o nome da calça, né? O Levi vira Levis. Ele olha para isso e começa a confeccionar calças para esses mineiros. E essas calças para esses mineiros vão ter um tecido de lona que é uma sarja, que é o tecido mais fácil que ele tem ali para colocar para eles. Essa sarja vai virar o jeans. Jeans não é o tecido, a gente hoje compra como tecido. Jeans é uma sarja, o tecido é sarja, é uma sarja que vai virar uma peça. Então, quando você tem uma calça, quando você tem uma blusa, isso é o que a gente chama de jeans. Mas na prática de hoje em dia, a gente pode me dar um tecido de jeans, né? Mas o nome correto é a sarja. É a sarja. E o jeans, o nome jeans vem lá, de Gênova. Porque o nome de Gênova é Gênes. Então, o tecido de Gênes é o tecido de jeans, vai virar jeans quando as pessoas vão falando o nome. Que engraçado, ótimo! E tem até um fato do Levi Strauss, eu adoro essa parte da história do jeans, que quando ele foi adaptando vários modelos para os mineradores. E aí, não tem aquelas taxinhas que você vê no jeans? Ele fez aquilo para os mineradores colocarem as ferramentas. Aliás, tem uma calça aqui, Five Pockets. Para não rasgar. Para não rasgar. Como a sua. É, como a minha. Tanto que a famosa Five Pockets, como ele falou, da Levis, né? Era essa que tem essas taxinhas para segurar. Não era uma dor, né? Não, não. Tanto que tinha uma utilidade. Tem umas calças que tem até um ganchinho assim, uma argola, um passante maior, para você colocar, por exemplo, um martelo, outra ferramenta. Era calça operacional, então não tem nenhum glamour, né? Não é glamourosa. E aí você comentou também, antes da gente começar esse bate-papo, que eles usavam suspensório também para deixar... Ela, originalmente, era com suspensório, né? A original é a calça, ela é presa com suspensório. Para não cair, né? E aí, como a gente precisa fazer algumas coisas como xixi e tudo mais, a calça precisa ser tirada. Primeiro trabalho são os botões. Ele coloca botões na frente da calça, para você abrir a calça. Depois, ela vai colocar o zíper e isso vai ser esse zíper, é mais para frente ainda. E quem faz o zíper na calça é a outra marca de jeans que... Eu sou um pouquinho mais antigo que todo mundo aqui, então a gente comprava jeans, quando na indústria de São Paulo não tinha jeans, tinha o cara que vendia lá no centro da cidade calça Lee, calça leve. Então, o tal do Lee é quem põe o zíper na calça. E o Lee era o quê? Era um fabricante de jeans. Americano também. Americano também. Bem contemporâneo, a Leves é um pouquinho mais antiga, é bem próximo da Leves. E ele põe o zíper. Que legal! Então, a grande mudança é o zíper na calça. Isso é mais prático, né? Isso você vai ter, o zíper. O zíper é tão interessante no jeans, porque ele vai promover algumas transformações, né? Primeiro que é um fecho mais fácil de você abrir e fechar. E aí a gente vai dar um outro salto. Posso dar um salto enorme? Por favor, querido. Então, aí nós vamos fazer duas coisas. O pós-guerra, que é 1940 a 1946, você tem a guerra. Então, período de 1950, você tem uma mudança de comportamento nas pessoas. Por quê? Os caras que voltam da guerra não encontram mais emprego, tem uma outra visão de mundo que antes não tinha. E aí você vai ter os movimentos acontecendo no mundo inteiro do pós-guerra. Esses caras começam a vestir o jeans que era uma roupa de exército, porque o denim, né? O denim que a gente chama, que é o brim, que é uma sarja, que é do exército. Ele é um tecido resistente. Então, ainda é operacional. Esses caras recebem as calças do exército e transformam essas calças. Então, a partir de 1950, a ideia da roupa jeans passa a ser mais glamourizada, porque esses caras, ainda é popular, é bem de baixo para cima. O movimento não é de cima para baixo, não é da moda, é de baixo para cima. De cima para cima. Esses caras começam a usar essas roupas e aí eles começam a customizar, recosturar e fazer de novo. Esse mesmo momento, a camiseta que era usada dentro, a camiseta que é usada dentro da roupa, passa para fora e o cinema explora isso prontamente com o James Dean, colocando uma camiseta e vestindo jeans. O James Dean veste jeans. É. Com a jaqueta de cor. É todo rebelde, né? Aí vem essa rebeldia, que é um comportamento da juventude, que não tem o espaço e ela começa... E nos anos 60, 70, você tem o movimento hippie. E aí o jeans explode. Porque aí você fala de customização, o cara vai rasgar o jeans, ele vai pintar o jeans, ele vai fazer tie-dye no jeans, ele vai fazer o jeans ser a personagem que ele é. De novo, o marinheiro lá em 1600 queria a roupa branca porque ela não era suja. O hippie quer a roupa rasgada porque ele é rebelde, né? Ele tem uma rebeldia contra o sistema. Então, a roupa é usada como uma expressão do momento. E aí causa um impacto muito grande, porque 70, movimento hippie, os filhos que estão vestindo isso, tem normalmente uma negação dos pais pelo jeans. E olha que legal, as mulheres usando jeans, o zíper era colocado na lateral, porque se colocassem na frente tinha uma conotação sexual. É mesmo? Você podia tirar a calça muito rápido. Como se isso fosse algum problema, né? Na lateral não. Então, basicamente, o zíper quando vem para 70, nos anos 70, e o feminino veste o zíper no jeans na frente, é a calça ali quem faz esse movimento. Entende o que está acontecendo no mundo e provoca esse... Olha, as mulheres também podem. Estamos falando das mulheres, como vocês, que dominam as coisas hoje, graças a Deus. Então, nós estamos falando dos movimentos. E o jeans vai fazer, vai pautar, dá para olhar essa história de movimentos pelo jeans. É uma delícia olhar por isso. Marco, você trouxe aqui na frente, né? Trouxe, trouxe um monte de coisa. Alguns modelos. Qual você gostaria de falar para a gente? Ah, a gente falou de um Five Pockets, né? Tem essa calça aqui. Quer que eu pegue? Posso pegar? Por favor. Porque qual que é a diferença da Sarge e Brim? A diferença é a trama? A Sarge é a construção. Construção? As duas são a mesma construção. Mesma coisa. Quando a gente fala de Five Pockets, eu estou pegando aqui uma calça bem clássica, né? Corte reto. O que a gente chama de jeans é isso aqui. O que é Five Pockets? Eu tenho este bolso, tenho este bolso, tenho o bolso atrás e tenho o bolso atrás. E tenho o bolso relógio. Cinco bolsos. Aí você fala assim, como é que o meu relógio entra nesse bolso? É que as pessoas usavam o relógio de corrente. E colocava aqui. Então, o quinto bolso, ele também era operacional. Onde é que eu guardo o meu relógio, né? E essa ideia do jeans hoje que a gente chama de jeans é o tecido denim, esse tecido que a gente faz aqui, que é este aqui, ó. Vou puxar aqui para a gente ver. Que ele é branco na trama. Quando eu passo no tear, a trama é isto aqui. É a horizontal. E o urdume é azul. É este azul aqui. O urdume são os fios assim. Urdume são fios? São fios. Quando a gente monta o tear, eu tenho fios de trama e fios de urdume. O urdume estabelece o que a trama faz. A trama anda e o urdume fica parado. Então, isso é estrutural. O fio estrutural é azul. O fio da trama é branco. Por isso que ele dá essa mancha diagonal, né? A gente olha um desenho diagonal. Este diagonal é a sarja. E essa sarja vai ser azul e branca. Essa peça, repugentilheza, aquela que ficou enterrada. Gente, é que ele contou antes de começar o programa. Vocês não sabem o processo aqui. Nem você sabe, Di. Conto rapidamente. Então, a gente tem hoje um monte de lavagens. Tem o Delavé e essa aqui. Em um minuto, ó. Essa aqui é um tecido de jeans que tinha cor, mas ele foi enterrado. Então, abrisse uma cova, botou terra em cima dele e você deixou isto um tempo para ele apodrecer. Entrar em reação com a terra. Isso fez com que ele ficasse mais leve, mais desgastado, mas ganhou uma cor desse tipo, né? Então, você provoca. O jeans hoje é a grande provocação. Mas fazem isso mesmo, esse processo de enterrar? Ou você trouxe essa peça aqui? Isso aqui eu trouxe porque eu estou dizendo como é que é feito. Industrialmente, não. Você vai para uma lavanderia e ele provoca esse efeito. Mas se você quiser fazer em casa, por favor, abra uma covinha, põe o seu tecido, não deixe muito tempo, nem chover demais, porque vai apodrecer, vai feder e vai estragar. E aí você vai fazer. Efeitos de desgaste. Você produz com lixa, você produz lavando. Tem um que eu sempre falo para os meus alunos, depois eles ficam bravos comigo. Pega argila expandida, põe na máquina de lavar da sua mãe e liga ela com o jeans dentro. Você vai ter um jeans lindo, mas a máquina vai estragar. Mamãe vai ficar bem brava. Mamãe vai ficar uma bonitada. Vai, vai ficar bastante brava. E você fala assim, não, foi meu professor que falou, é laboratório, eu preciso tentar. Nossa. Né, mas sobra para mim. Ela vai falar, na casa do professor não tem uma máquina. Então, essa é uma brincadeira. Ó, mais um minutinho, mas eu vou mostrar. São várias cores. Todas as peças, então, são lavagens? Todas as peças são lavanderia, tinturaria e muitas delas é a construção com fio. E aquele amarelo ali? Então, aquilo é tinturaria. E em cima, porque a sarja, ela é sempre branca? A base da sarja é crua. Crua, aliás, crua, né? A gente normalmente deixa ela branca. E aí a gente vem... E aí você pode tingir à vontade. Dá para fazer tie-dye, eu não trouxe nenhuma peça de tie-dye. E vários tipos de lavagem, quer dizer, a trama e o urdume é o fio. Normalmente é o urdume que vai dar a cor. Que vai dar a cor, é o tinto, que a gente chama de fio tinto, índigo, né? Índigo blue. E a trama é branca. E hoje o jeans está extremamente valorizado, né? A gente pega peças caríssimas, não é? Você tem ele na moda. Então, o que é legal, todas as idades que eu falei, assim, todas as idades, inclusive desde lá atrás. Porque o jeans é um artefato prático, né? De uso. E ele se torna um objeto de glamour quando hoje você tem uma calça que vai custar uma fortuna, porque você botou predraria, botou um monte de coisa, né? Você customiza essa calça. Então, dependendo da grife, da marca que está vendendo essa calça, você vai pagar muito. Tem um conceito, né? Tem um porquê disso, né? Então, ele atende o mais popular, atende o mais alto. O jeans explica muito do comportamento humano. Olha, dá vontade de fazer faculdade de novo. Dá, não é? Porque eu acho que os seus alunos ficam assim com você em sala de aula. Eu espero que eles fiquem. Ficam, ficam. Que é uma coisa. Eu vou lá falar da nossa burda. Gente, que aula e tanto adoro aprender. Aliás, olha que saia interessante, porque a gente fala muito de jeans, mas olha que legal, né? Aqui a gente tem a construção de uma bela saia. A Renata que trouxe pela burda, também interessante. Olha, gente, vamos falar então da nossa burda style. Estamos falando de moda. E a burda style é uma revista que sempre se preocupa em mostrar pra vocês as tendências da moda, mas voltadas pra nós aqui do Brasil, né? É uma revista conhecida mundialmente e agora com esse conceito totalmente voltado para o Brasil. Vamos lembrar que tem muita gente que já costura há muito tempo, né? E pega os moldes pela burda, porque os moldes são de fácil visualização. Quer ver? Essa aqui tá abertinha, ó. Então, você aí de casa fala, Cláudio, sempre tive dificuldade pra encontrar moldes que facilitassem na hora de fazer o recorte, que tivesse os piques direitinho. Gente, de acordo com as linhas, com as cores e também se ela é pontilhada, se ela é linha contínua, aqui é um traço e para, um traço e para. Aqui são os tamanhos, porque em cada edição você vai encontrar pelo menos uns 50 modelos de roupas e cada modelo em cinco tamanhos. Os tamanhos a gente consegue diferenciar através da visualização, que é muito fácil, de fácil entendimento. Tem uma revista bacana pra quem já costura e pra muita gente que tá se iniciando, né? Na costura também, com vários termos e uma moda lindíssima. Ai, detalhe! Em todas as edições, a gente encontra uma moda também infantil e também plus size é completa, né? O Marcão também. Esse mês de novembro tem Marcão aqui falando de jeans. Já teve ele, né, Rê? Já. Bom, recomendo pra vocês. Eu, Cláudia, recomendo a assinatura, porque eu acho que é sempre um conforto, né? Chegar a assinatura, chegar a revista na casa de vocês. Quem quiser, corre pras bancas também. E pra assinar é uma forma muito fácil, gente. Em até 12 meses, em até um ano, vocês vão pagar 7 parcelas de R$ 22,11. Vamos assinar por 2 anos, 24 meses? 12 parcelas de R$ 23,22. E para assinar, como é que eu faço? É só ligar no 0, operadora 11, 3512-9492, 3512-9492. Você pode também acessar www.burdanatv.com.br pra fazer a sua assinatura, dizendo que assistiu aqui no Vida com Arte, o quadro Burda, na TV. O primeiro exemplar é um presente pra você. Sensacional. Fora a revista, eu falo muito com as artesãs que aqui se apresentam, Bete Mattelli, Maria Angélica, várias. E elas contam, Cláudia, comecei a costurar com a burda. É de facílimo entendimento, boas costuras pra vocês também. Vou passar por aqui, manequim. Olha, eles fazem de propósito. Pra ver se eu engordei, ó. Passei, viu, gente? Bom, acabou? Que pena, gente. Muito rápido, pessoal. Que aula bárbara, né? A Silvinha tá lá, que ela tá sem microfone. Mas a Silvinha tá assim, ó. Doida pra perguntar. Bom, gente, deixa eu me despedir das minhas crianças. E semana que vem você manda uns beijos. É, eu mando uns beijos e tenho que dar um recado. Semana que vem eu dou um recado importante. Tem que ser, pode ser? Não, não, pode ser semana que vem. Ai, ser nos próximos capítulos. Vai ser nos próximos capítulos. Ai, não percam. Boa temporada. Só emoção. Marco, muito obrigada. Obrigada por ter vindo, ter pegado um horário na sua agenda que é super ocupada. Verdade. Né? Faço questão. Muito obrigada. É um prazer te receber. Eu, quando eu vi assim, vai vir o professor Marco Andrione e eu tava pulso. Eu sei, por isso que eu falei, Marco, vamos lá, mais uma vez. Eu adoro aprender. Eu adoro, eu sou muito curiosa. E acho que quem tem em casa, prestou atenção nessa aula, foi um bálsamo. Muito obrigada. Olha, eu agradeço a oportunidade. Isso aqui é a parte divertida da coisa, né? Que a gente adora contar história, é legal. É muito bom. E pra ouvir também. Obrigada, meus amores. Se vocês acabaram de conferir, mais um momento, um quadro Burda na TV. E aí E aí E aí E aí Amém.